E salve galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra fazer um videozinho rápido sobre o Tactics Ogre. Esse vai ser um vídeo pra falar como que eu faço pra recrutar os personagens e o método que eu utilizo. E vou falar um pouco sobre a habilidade de recrutar, galera. É o seguinte. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar recrutando essa clériga aqui, que é uma humana, beleza? E eu vou mostrar uma parada pra vocês. Cada personagem... Vamos lá. Friendly Unit. Cada personagem tem habilidades, correto? E ficam bem aqui em Skills. Algumas classes, como por exemplo a Valkyria, podem recrutar humanos. Tá vendo aqui o ícone de recrutar com escrito ali em cima. Attempted to Recruit a Human to Join Your Cause. Então vamos lá. É isso que vocês têm que se atentar. Caso vocês não saibam como recrutam, eu tô só explicando isso aqui. Mas vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que eu faço pra recrutar e qual que eu vou estar usando, né? O método que eu vou estar usando aqui. Vamos lá. A gente vai fazer aqui a batalha normal. A gente vai derrotar os inimigos mais fraquinhos que tiverem aqui pra gente derrotar. Vamos ver aqui. Toma. E... Vamos tentar descer o máximo possível a vida do personagem que a gente vai recrutar. Que vai ser aquela clériga lá. E depois recrutar com a nossa cara Sestina. Nossa Valkyria aí. Eu tava precisando de um clérigo pra continuar fazendo a nossa história no jogo, né? E recrutar uma clériga vai me ajudar muito. Aí eu vou ter dois clérigos em missões... Missões pesadas de cura. Eu vou ter tipo dois clérigos pra ajudar o grupo. Vamos pra cá. Clérigos são sempre muito bons, mano. Rapaz, vou acertar a bruxa. Eu vou tentar me livrar do máximo de inimigos possíveis antes de recrutar. Então eu vim aqui com o Marco. Acho que eu não consigo acertar, né? Não, não consigo acertar. Droga. Lembrando, galera. Você não consegue recrutar inimigos que tão dormindo, tá? Inimigos que tão dormindo tu não consegue recrutar. Vamos descer aqui com o Denny. Quanto menos vida o inimigo tem, você recruta. Aquele blá 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 de sempre. Quem já deve ter recrutado ou tomado alguma fera com Beast Tamer. Deve saber como é que funciona. Maldito grifo deu a volta na gente. Concentration. Blá blá blá. Rapaz, eu vou proteger do grifo aqui. Ou não. Eu vou... Hum, e agora? Vamos vir pra cá, vai. Vamos proteger o personagem aqui do... Do grifo que vai atacar a gente. Dejurri. Blá blá blá. Não precisa curar ninguém. 160. 158. Nossa, eu dou mais dano no grifo do que no carinha ali. Beleza, vamos correr pra cá. Tadinha da Aricelle. Aê. Eu podia fazer um vídeo editadinho e bonitinho explicando pra vocês, mas... Eu sinceramente prefiro mostrar a batalha, galera. Prefiro mostrar a batalha. Eu pegando o personagem. Aê, silenciamos a maga. Não vai demorar muito, não. Lembrando, galera. Quem estiver assistindo, deixa aquele like aí. Tudo aquele ritual de sempre, tá? Like, comentário, inscrição. Vocês sabem como é. Acho melhor a gente ficar aqui. Vamos descer, vai. Vamos curar a... Aricelle. Pronto. Vamos descer. Lembrando que a gente não pode matar o personagem que a gente vai capturar, né? Então... Seguinte. Vamos vir aqui. Bater em você. Proteger nossos carinhas. Agora eu não vou mais ficar aqui com a Sistina, não. Eu vou direto na... Nossa Healer. A Clériga que a gente vai recrutar, galera. 135. Vou dar dano aqui. Toma. Esse é o melhor lugar pra recrutar, tá, galera? Em Mosfora... Tem um nome nesse lugar aqui. Nas florestas que você libera... Quando... Você passa numa determinada parte do jogo... Você libera umas florestas. Esse é o melhor lugar. Pra gente... Recrutar... Personagens. Tem vários cenários. Aí, ela vem pra cima. Com ela vindo pra cima é mais fácil. Vamos lá. Vamos acertar ela. Vamos ver se a gente arranca bastante vida dela. 300. Boa. Vai ser fácil. Fearful Impact. Vamos colocar o nosso camarada aqui pra ficar com medo da gente. Pronto. Vai dar menos dano agora. E... Vamos curar o nosso mago. Na real, vou pegar essa carta aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos acabar com esse cara aqui de uma vez. Caramba, não morreu. Droga. E é o seguinte, galera. Nesse vídeo eu não vou estar só mostrando como que carrega, né? Como que... Como que recruta, né? Mas também vou estar mostrando o método que eu uso, tá? Talvez vocês já tenham visto na série que eu tô fazendo no canal como eu recruto. E vocês já vão... E vocês já vão... Já tem uma ideia. Vocês tão vendo aqui que a gente tá no quadradinho, né? Que é próximo da... Da personagem que a gente vai recrutar. Que é bem aqui. Aqui, 27%. Eu tenho dois quadradinhos que eu posso tentar recrutar ela. Ou três. Deixa eu ver se eu tenho range aqui. 10%. Beleza. Não vale a pena tentar aqui. Só vale a pena tentar nesses dois quadradinhos aqui. É o seguinte. Eu vou tentar a primeira vez. Vocês vão ver como é que eu faço. Vem aqui. Tenta recrutar. 27%. Meu Deus. Conseguimos. É o seguinte, galera. A gente conseguiu recrutar. Beleza? Ela mudou o nomezinho. Ela ficou nossa amiga. Ela tá azulzinha. Mas o que eu ia fazer? Eu ia usar a Shariote Tarot. Vamos encerrar aqui. A gente conseguiu recrutar ela. Vamos curar ela. Esse vídeo era só pra mostrar pra vocês. Vamos usar a Shariote Tarot. Quero mostrar pra vocês como é que eu faria o recrutamento caso não funcionasse. Funcionou de primeira. Eu recrutei ela aqui embaixo, não foi? Vamos ver aqui em cima. A mesma coisa. E tenta recrutar. E fica fazendo isso. No caso, não funcionou nesse quadradinho aqui. Mas funciona no de baixo. É pra isso que a gente usa a Shariote Tarot no recrute. Ah lá. Ela se curou. Vamos tentar recrutar ela de novo. Vamos voltar no tempo aqui. Na outra... Na outra Shariote Tarot aqui. Ó. Vamos lá. Easy, galera. Maneira de X-ar o recrutamento. Pronto. Recrutou. E lembrando. A Shariote Tarot, ela decora. Ela decora. O movimento que você fez. Então, se eu recrutei ela aqui. Eu sempre vou recrutar ela aqui se eu voltar no tempo. Se eu falhei aqui, eu sempre vou falhar. Era isso, galera. Era esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Não é tão difícil assim de recrutar. Quanto parecia... A princípio, quando você tá começando, né? Não é tão difícil assim, galera. Vamos só encerrar o combate aqui. Vamos encerrar a batalha. Vai ter dois grifos pra gente matar. Mas a gente encerra a batalha aqui. Pronto. Matamos um cara. Não sei se a gente bota o grifo pra... Droga, veneno não funciona no grifo. Vamos correr, vai. Máximo possível aqui. Caramba, ele veio atrás. Vamos vir aqui. Cura. Pronto. Vamos vir aqui. Agora é só matar os grifos e encerrar a batalha, galera. Lembrando, uma vez que o personagem é recrutado, ele é seu, tá? Então... Ele morre como qualquer outro personagem. Se você perder ele depois de três turnos, você vai ter que... Vai ter que... Recrutar outro. Não adianta. Vou vir aqui. Sempre peguem o loot no combate também, tá, galera? Às vezes dá um dinheirinho bom. Vou me curar. Olha que foda que tem... Ter dois clérigos no grupo, mano. Eu não preciso mais depender da cura dos personagens que são... Medianos. Vamos lá. O Aduna, que é o nosso... Ele não tem ressurrect. Precisa de 100 de MP. Droga. Quem eu posso curar aqui? Beleza. Vamos... Vamos ressar aqui, então, com a pedrinha. Vai ficar morto. Não vou ressar de novo, não. Vai ficar morto. Palhaçada, mano. O cara matou meu grifo de novo. Meu mago de novo. Vamos lá. Dark weight em você. Acho que dark weight impede o grifo de voar. Sonic Blade. Tá morrendo. Pronto. Morreu. Beleza. Aí. Tá pesado. Tá pesado. Aí. Vamos ressar nosso carinha aqui. E acabar com o combate de uma vez por todas. É chato quando vem esses grifos que demoram a morrer, mano. É muita vida. Mas... Mas... Tamo aí. Morreu. É isso, galera. Conseguimos. Recrutamos a nossa clériga. Aí. Cornélia se juntou à party. É a nossa nova healer, galera. Cornélia se juntou aos arrombados. Seguinte, galera. Pra quem tá grindando no jogo... Ela veio 19. Senão eu ia explicar pra vocês como é que funciona os charms de XP, né? Bom, era isso, galera. Que eu queria mostrar pra vocês. A maneira como eu recruto os personagens nesse jogo aqui. É assim. É fácil. Serve... Pra qualquer coisa do jogo, tá? Animal. Fera. Qualquer coisa que você quiser domar com seu Beast Tamer. No caso, o Beast Tamer que eu tenho já tem dragões e bichos. Mas... Mesma coisa. Subdual Tamer funciona igual, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Esse uso do chariote tarô já me ajudou muito pra domar bicho. E... Falou. Não esquece de deixar aquele like e um comentário se o vídeo te foi útil. Tchau.